Hoje uma das questões mais sérias para as operadoras de telecomunicações é a da segurança. Elas estão num momento de expansão de redes muito rápida, há um consumo muito grande de dados. Como que elas podem trabalhar para minimizar essas vulnerabilidades? Bom, primeiras vulnerabilidades, elas precisam ser mitigadas, exatamente tendo maior visibilidade em cima do que está trafegando na rede. Ou seja, habilitando algumas soluções que fazem exatamente captura de todo o tráfego de rede que trafega entre as pontas, seja entidades entre consumidores e a entidade, a empresa de telecom ou até business to business, uma capacidade que elas precisam incrementar dentro da infraestrutura é exatamente capturar tudo que passa pela sua rede, conseguir fazer uma análise analítica em cima de, logicamente, o volume de dados por ser expressivo usando Big Data e a partir disso extrair informações que realmente sejam valiosas e que possam exatamente mitigar ou tentar identificar alguma ameaça que esteja acontecendo pela rede. Essa ação de análise, ela é proativa, ela é mais reativa e como é que isso já está acontecendo aqui no mercado brasileiro? Sim, isso está acontecendo, isso é fato. Algumas operadoras já estão, já estão, tem a solução da MCRSA sendo aplicada exatamente para criar essa visibilidade. Algumas estão em processo de aquisição, exatamente pela forte demanda que existe no mercado. O ponto é que as empresas, se a solução vai ser aplicada de uma maneira proativa ou reativa, vai depender exatamente do grau de maturidade da empresa. Onde que eu quero chegar? É que muitas empresas já possuem soluções que são preventivas, ou seja, que fazem prevenção. O ponto é que as empresas que gastam muito tempo em prevenção não fazem a melhor monitoração. Ou seja, o que nós estamos oferecendo ao mercado são soluções que permitem a melhor monitoração, melhor visibilidade do que passa na sua rede, para melhorar a eficiência de equipamentos perimetrais ou preventivos já adquiridos, que é utilizar melhor a chamada proatividade já implementada em muitas empresas. O que nós garantimos exatamente, ou nós tentamos entregar aos consumidores, aos clientes, exatamente é melhor visibilidade do que está acontecendo, seja coletando logs, seja coletando pacotes de rede, seja fazendo análise de código malicioso do que está passando pela rede, fazer uma análise analítica e usar melhor equipamentos perimetrais de rede. Até porque, de fato, o mercado de telecomunicações hoje é um grande alvo. Com certeza, é um grande alvo. A gente sabe muito bem pelas ameaças e até pela adoção de smartphones, ou seja, todo mundo atualmente quer carregar um sistema que seja iOS, Android, seja Windows Phone, etc. É que todos, de uma certa maneira, com a consumerização, ou até o chamado Bring Your Device, que a gente vê utilizando esse acrônimo, todos querem o quê? Transacionar, querem realizar tudo. Agora saiu um pouco do modelo utilizar laptops. Ou a pessoa usa um tablet, que está conectado em uma rede 3G, 4G, etc. Ou usa um smartphone para transacionar. E esse volume de dados, ou tudo que as pessoas consomem, elas, ou até informações sensíveis, precisam trafegar, ou serem entregues, ou as empresas precisam proteger, tendo melhor visibilidade do que está no meio entre as comunicações. A gente fala muito das operadoras de telecom, mas a gente sabe que o consumidor que está com o smartphone na mão, precisa entender que ele precisa também adotar uma prática de segurança. Quais são hoje os principais perigos para os donos dos smartphones e dos tablets? Bom, isso é uma excelente pergunta. Exatamente porque, pelo crescimento exponencial de smartphones no mercado, a gente vê exatamente as fraudes cibernéticas, ou crimes cibernéticos, migrando do mundo web para o mundo tradicional, o mundo web laptop, para o mundo smartphone. O que acontece é que os fraudadores, cada vez mais, um exemplo, fabricam aplicações que tentam enganar o consumidor, fingindo ser uma aplicação financeira de um determinado banco, colocando as cores de uma aplicação ou de um jogo. E nesse momento, quando a pessoa faz, o usuário de um smartphone, no momento que instala uma aplicação, um código, por trás está instalando um código malicioso. E esses códigos, ou essas ameaças, o que elas tentam fazer? É ter um smartphone onde, um exemplo, o recebimento de uma informação sensível, ela pode ser reencaminhada por debaixo dos panos para o fraudador, para o crime cibernético. Mas como o consumidor deve agir? O que ele deve fazer? Bom, nesses casos, realmente, eu acho que vale a primeira prática da segurança, que é verificar exatamente as fontes ou as aplicações antes de sair escolhendo, instalando qualquer um que está disponível em uma loja, seja a Apple Store, seja a Google Play, verificar exatamente a sua fonte, o que ele faz. Normalmente, essas aplicações mesmo, quando elas são instaladas, elas perguntam para você, olha, essa aplicação deseja ter acesso a essa lista de contatos. Você perceber que, realmente, antes de sair clicando no sim ou no yes, verificar exatamente se esse é um comportamento normal da aplicação e, de repente, até tomar maior cuidado, exatamente, na utilização de aplicações e também instalar somente o que é necessário. O Brasil tem estado no ranking, nas primeiras posições dos rankings de ação, de desenvolvimento cibercriminosos. Ele também está no ranking já no mundo da mobilidade? Sim, com certeza. Assim como acontece essa migração de fraudes que saem do tradicional mundo browser, web, num laptop, está migrando para smartphones, até porque uma coisa que acontece nos smartphones é que, como você pode ver no mercado de segurança, não existe antivírus para smartphones. Isso é uma verdade. Não existe soluções de DLP ou Data Loss Prevention para smartphones. Exatamente por quê? Existe para os tablets? Não. Infelizmente, a realidade é que não existe soluções de agentes para smartphones porque a premissa básica de qualquer empresa que fabrica, seja uma Apple, seja a Google, é que se consumir bateria e se comprometer a usabilidade, é um projeto barrado até por essas empresas que fabricam sistemas operacionais para smartphones. Diante desse fato é que todos esses mecanismos de cuidados que devem ser adotados, fora o Brasil estar no primeiro ranking, significa que cada vez mais estão migrando porque as fraudes estão migrando, porque o usuário também está mudando o seu comportamento da maneira como transaciona. Então, novamente, vai sair do mundo tradicional web, browser, laptop, para o smartphone e ali vão acontecer vários desenvolvimentos de novos mecanismos e o Brasil sempre, nos cribs cibernéticos, ele está sempre na vanguarda, às vezes, de até alguns países norte-americanos e europeus. Nesse modelo, a gente está falando do consumidor final. Para uma empresa, como você falou, que está adotando o BID porque não há outra maneira, porque a consumirização chegou, o que essa empresa deve fazer? Bom, se... Por que, desculpa, porque proibir não é... Proibir é a saída para evitar uma ação dessa? Não, a gente acredita que o fato não existe mais a segurança em si e até falando um pouco de privacidade, elas têm que encaminhar juntas, essa grande verdade. E o fato de... A área de segurança é sempre vista como o senhor não. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Principalmente a RSA, ela tem uma abordagem que a gente tem que estar preparados para responder a algum incidente, qualquer brecha de segurança. E diante desse fato é que o que nós oferecemos para as empresas, até para um exemplo, se uma empresa fabrica aplicações que têm alto índice de ser clonado ou utilizarem a marca para cribs cibernéticos, nós oferecemos serviços que fazem a monitoração de aplicações que são colocadas no Apple Store e no Google Play. Um exemplo, eu sou uma empresa que fabrica uma aplicação X para um banco. Se eu analisar que existe alguma outra empresa tentando colocar, usando o mesmo logo, mesmas cores, uma aplicação parecida com a do banco e for instalada usando os mesmos conteúdos, eu vou lá e nós oferecemos um serviço de análise e também de shutdown ou de take-off exatamente dessas aplicações maliciosas que porventura poderiam estar sendo instaladas. Nesse momento, certamente, os bancos e as operadoras de telecom devem ser os maiores clientes desse modelo. Sim, exatamente. Isso é um serviço que nós oferecemos, é um serviço que a gente chama de fraud action, ou seja, ação contra fraudes. A gente tem vários serviços nesse âmbito e um desses é o que a gente chama de anti-rogue app, ou seja, verificar aplicações maliciosas postadas em mercados como Google Play e Apple Store. Quando a loja... é por isso também, você acredita, Ana, que as empresas vão partir para lojas de aplicativos próprias? Quer dizer, a gente percebe que o mercado corporativo está querendo criar... cada empresa quer ter a sua loja de aplicativo. É o melhor caminho? É a melhor maneira de tentar uma segurança? Quer dizer, segurança 100% não existe, mas de minimizar o risco? Sim, essa ideia de criar grupos ou pelo menos um agrupamento de aplicações ou um repositório de aplicações que são corporativas e homologadas é uma maneira exatamente de tentar criar qual... se eu preciso instalar uma loja em determinado banco X, eu vou exatamente num grupo de aplicações X desse banco e eu faço essa instalação. O mesmo vale para uma empresa de telecom, ou seja, se uma empresa de telecom oferece alguns produtos, serviços, através de aplicações mobile, eles agrupando um determinado, uma lojinha virtual, onde tenha só as aplicações dessa telecom, desse banco, com certeza seria uma abordagem mais intuitiva para o usuário para não estar entrando em outras lojas suspeitas, vamos dizer assim. Então, vamos lá.